Vamos ver o que quis dizer o Eduardo sobre isso. Fernando, roda para a gente, por favor. A Zambelli prefere cumprir o papel de mandinar, ao invés de cumprir o seu papel de parlamentar. Ela trata a Polícia Federal como polícia privada. A deputada Zambelli não tem cargo e nem mandato na Polícia Federal, muito menos para ser porta-voz da polícia ou antecipar atos. Em qualquer lugar, seja em São Paulo ou qualquer outra parte do Brasil. E se ela estiver exercendo ilegalmente essa função, estamos falando de uma polícia política. Quero registrar mais uma vez, deputada Carla Zambelli. E a todos que precisam ouvir essa mensagem. São Paulo tem todas as suas ações fiscalizadas pelos órgãos fiscalizadores e que tem competência para realizar fiscalização das contas públicas. São Paulo não precisa de vitrola parlamentar ideológica e nem de uma deputada que prefere engraxar as botas dos militares, especialmente do seu chefe, o presidente da República. São Paulo pauta as suas ações pela transparência. E este é um governo que não deve e, portanto, não teme. É, mas a fala dele é uma fala de quem está acuado. Não sei porquê, não sei se está acuado, mas que parece, parece. Afinal de contas, eu, se fosse governador de um estado, ainda que fosse o mais honesto e cândido do mundo, estaria preocupado agora com a atuação política da Polícia Federal. Então, não sei o que tem aí contra o Dória, não sei se tem alguma coisa contra ele, mas a resposta direta à Carla Zambelli, à mãe Zambelli, não deixa de ser, de causar estranheza. Afinal de contas, todos eles sofreram admoestações mais graves do que essa que o Dória vem sofrendo o tempo inteiro, ainda que ele queira o protagonismo no papel de antibolsonarista. Que não deixa de ser engraçado também, né, Luciano? Imagina, porque o Dória, outro dia, era Bolso Dória, né? Agora viu onde é que o sapato aperta? Está aí, né? Enfim, a opinião das pessoas é essa aqui. Olha o que diz aqui o André Ramos, ó. Pensa a mesma coisa que o Dória está sentindo, a bola da vez, né? Eu acho até que ele ganhou por conta dessa onda mesmo, porque foi um segundo turno bem apertado, né? Foi bem apertado. Exatamente. E tem gente como o Felipe que acha que nós estamos dando espaço demais para a Carla Zambelli. Eu também acho, viu, Felipe? Tem hora aqui, porque... Mas, enfim, ela é... Essa Carla Zambelli, a encarnação do mal em si, sabe? Ela é uma pessoa tão desprovida de todas as qualidades que alguém deve ter para orientar a sua vida pública, que às vezes a gente pensa assim, mas será que precisa falar isso mesmo? Só que ela produz um arsenal de notícias aqui. Por quê? Ela tem um comportamento extremamente antidemocrático. Ela é uma pessoa que não se verga, né? Nem a moral, nem a legislação. Ela está muito além da legislação. E brandindo essa história da Polícia Federal agindo politicamente em nome do governo Bolsonaro para fustigar os inimigos, né? Vamos ver o que vem por aí. Se Dória mandou um recadão porque tem coisa ou se Dória mandou um recadão só porque está se sentindo molestado por essa atuação de política e política, né? Ele deve saber do que está falando.